Olá, queridos, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Oswaldo Lobo. Nós estamos aí numa semana orando pela sua vida, te capacitando, fazendo oração de guerra, intercessória por você, pela sua casa, pela sua família. Amém, queridos. Sou o pastor Oswaldo Lobo. Deus abençoe a sua vida. Uma boa noite. Durante toda essa semana, estamos ensinando você a guerrear com orações poderosas que vão atingir o mundo espiritual, que vão buscar o poder de Deus, que vão atrair a misericórdia do Senhor e que vão enfrentar as trevas e todo o poder da iniquidade do inimigo. Você precisa se levantar como um valente do Senhor na sua casa, se posicionar como homem, como a mulher de Deus, sabendo que Deus, Ele ouve as orações. A Bíblia diz que aqueles que amam o Senhor e conhecem o Seu nome levam o poder de Deus sobre si. Em Atos capítulo 4, verso 12, diz que em nenhum outro há salvação. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Apenas o nome de Jesus, e esse nome é muito poderoso, apenas o nome de Jesus faz o inferno se colocar de joelhos. Existe uma confiança que nós temos ao entrar na prensa de Deus, sabendo que Deus é o Deus que nos ouve, é o Deus que nos livra de toda angústia. Aquele que está angustiado com a sua casa, com a sua família, com a sua vida, tem que correr para os braços daquele que nos ama, aquele que nós podemos confiar. É nesse momento que até os incrédulos clamam a Deus. Quando a pessoa está agoniada, angustiada. A oração é o último recurso. E o Salmo 32, verso 7, diz que é o lugar onde nós nos escondemos. O Senhor é que nos preserva da angústia e que nos veste de alegres cânticos de livramento. Eu quero orar com você. Nós estamos aqui a semana inteira. Eu quero pedir que você repita essa oração. Fala povo lindo do Senhor. Você que tem crescido e sido edificado aqui no nosso canal do YouTube, através das mensagens, através das orações. Quero chamar você para visitar o nosso site www.pastorlobo.com Lá você vai ter a nossa loja virtual com cursos e também com livros que vão edificar profundamente a sua vida na guerra espiritual. Vai lá. Vai ser uma bênção. Eu digo assim, eu em nome de Jesus, dentro do meu coração, no fundo do meu coração, declaro que Jesus me conquistou. Jesus, ele é o meu Senhor, e Jesus retirou da minha vida todo o mal. Eu, em nome de Jesus, eu em nome de Jesus, creio que o meu nome e o nome de toda a minha família está escrito no livro da vida do Cordeiro, que nos dá a vida eterna. Eu oro em nome de Jesus que todos aqueles que fazem parte da minha herança, da minha filiação, todos os meus parentes que foram salvos pelo Senhor, todos eles estarão comigo, adorando a Deus, em nome de Jesus. Eu quero declarar que o poder da cruz é colocado em favor da minha vida e da minha família, e todas as circunstâncias que sistematicamente têm tentado derrotar a minha vida estão quebradas. Todos aqueles na minha casa que têm negado o perdão, que têm negado a salvação de Deus, que têm sido adoecidos pelo pecado. Eu libero uma palavra de salvação em nome de Jesus. Eu quero entregar todos aqueles que têm sido arruinados pelo pecado, que têm insistido em viver na frieza espiritual, estão longe do Senhor, têm sido arrasados espiritualmente. Todos eles são alcançados pelo Senhor Deus, em nome de Jesus. Eu quero lançar uma palavra de salvação e colocar sobre a minha casa uma armadura inquebrável. Levantar em volta de cada uma das vidas dos meus familiares as defesas do Altíssimo, o poder do Senhor. Eu quero declarar no mundo espiritual que cada um dos meus familiares temerão apenas ao Senhor. Portanto, em paz, todos se deitarão e dormirão, porque só o Senhor nos faz habitar em segurança. Por isso, não temeremos nem pesadelos, nem sonhos demoníacos em nome de Jesus. Eu creio, Senhor Deus, que o Senhor quer me treinar para resistir ao maligno e a todas as hostes do mal, bem como, em nome de Jesus, avançar contra as trevas e desbaratá-los, expulsá-los da minha casa, da minha família, das minhas gerações, da minha descendência e da minha herança. Eu recebo o escudo da fé, eu decido rejeitar as mentiras e as setas do diabo, eu rejeito toda a palavra que diz que eu estou enfraquecido, eu quero, em nome de Jesus, expulsar todos os inimigos disfarçados que têm se aproximado de mim, do meu filho, dos meus filhos, da minha família. Eles querem me fazer o mal, mas eu, em nome de Jesus, clamo aqui ao Senhor para que ele me livre de todos os seus ataques, em nome de Jesus. Eu quero, por causa do grande amor do Senhor, viver encorajado a não temer aqueles que me ameaçam, não temer as pragas que me rodeiam, nem a violência que se levanta ao meu lado. Eu trago para me abraçar os braços do Senhor, porque neles eu estou seguro e eu sei que o Senhor jamais me abandonará. Senhor meu Deus, mantém sobre a minha vida, sobre toda a minha descendência, meus filhos, meus netos, os netos dos meus netos, as minhas gerações, até a milésima geração. Mantenha os seus escudos, nos reveste com a sua armadura inquebrável, inviolável. levanta em volta de nós, Pai, uma muralha de anjos em volta de nós. Eu quero, em nome de Jesus, declarar diante do mundo espiritual que o Senhor é o meu Deus. O Senhor é aquele que me salva. Com a autoridade do nome de Jesus, eu rejeito todos os ataques demoníacos e repreendo o bramido violento dos meus inimigos espirituais. Em nome de Jesus, na posição de Filho de Deus, salvo por uma aliança do sangue do Cordeiro na cruz, com a autoridade que Jesus conquistou por mim ao ressuscitar dos mortos, eu acorrento todas as criaturas das trevas que querem atacar a mim, a minha família, a minha descendência, os meus sonhos e as minhas finanças. Deus é o meu escudo e fortaleza. Eu não temerei a seta que voa de dia, nem a morte que assola o meio-dia, nem a praga que anda sorrateira na escuridão, nem a mortandade que assola o meio-dia, pois o Senhor é quem guarda a minha vida. Por isso, eu posso viver plenamente seguro todos os dias da vida que o Senhor me deu. Eu oro e agradeço em nome de Jesus por toda a minha casa e pela musculatura espiritual que o Senhor tem me dado. O meu querido Pai que está nos céus é o bendito Senhor. O Seu nome é Senhor porque Ele faz separação entre os ímpios e os filhos de Deus. E eu sei que os Seus olhos estão continuamente sobre mim para me livrar e me fazer justiça. Eu quero em nome de Jesus declarar que eu jamais invejarei o homem perverso. Eu jamais duvidarei da sua justiça. Eu quero em nome de Jesus declarar que um dia o Senhor me levará para o Seu reino e eu e a minha casa minha família habitaremos seguros na morada do Pai. Mas enquanto eu vivo essa vida eu clamo que o Senhor me livre das mãos dos homens maus das mulheres mais das armas levantadas contra mim me abençoa Senhor Deus guarda-me farta-me de alegria de benevolência e multiplica as bênçãos sobre mim como as estrelas do céu e areia do litoral das praias em nome de Jesus amém Deus abençoe a sua família Pai em nome de Jesus Senhor eu quero colocar a vida de cada uma dessas pessoas diante do Senhor Pai que eles sejam todos os dias revestidos de autoridade poder que vem do Senhor que eles peguem todo dia Pai essa armadura armadura de justiça armadura de verdade armadura de fé armadura da palavra que eles estejam todos os dias sendo realmente revestidos pelo Senhor para lutar as guerras as batalhas do dia a dia das suas vidas mas que eles sejam mais do que vencedores porque no Senhor nós somos mais do que vencedores que eles habitem debaixo das asas do Todo-Poderoso não se desviem não saiam dos seus caminhos mas que façam morada no Senhor estejam guardados Pai estejam em todo tempo vigilantes em oração eles e a casa do seu povo guarda eles Pai que o sangue de Jesus seja sobre as suas vidas seja sobre a sua casa sua vida emocional espiritual sua vida financeira que eles estejam sempre Pai preparados no Senhor para qualquer para o dia mau para uma situação para um dia Pai de guerra para um problema mas que eles estejam sempre confiantes com os olhos postos no Senhor Pai em nome de Jesus Amém Amém querido Deus abençoe você que segue o canal do YouTube Osvaldo Lobo deixa o teu like você que dá não segue se inscreve no canal uma boa semana todos os dias estamos juntos aqui Boa noite irmãos Deus abençoe vocês Amém 6 da manhã 18 horas tenha uma noite abençoada com o Senhor o Senhor que Deus abençoe vocês que Deus abençoe